Oi turminha, tudo bem? Aprovei aqui para explicar a vocês a lição de casa. As nossas lições de casa, por enquanto, vão ser feitas na apostila de educação financeira. Então, a primeira coisa é prestar atenção nesse poeminha aqui. Toque, 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 chegou a Aurora. O que será que perderam agora? De quem é esse boné? Acho que é do Zé. Quem esqueceu essa jaqueta? Acho que foi a Violeta. De quem é esse casaco de moletom? É do Ramon. E essa lancheira? Quem esqueceu? Foi o Dirceu. De quem é esse anel? É da Isabel. E esse livro rabiscado de amarelo? É do Marcelo. Que bom que os perdidos foram achados, mas isso não demora, porque amanhã lá vem Dona Aurora. Agora, pessoal, tem algumas perguntinhas aqui para a gente pensar e interpretar o poema. Vamos lá? Por que você acha que o título do poema é Achados e Perdidos? Quem pode ser Dona Aurora? O que quer dizer porque amanhã lá vem Dona Aurora? O que isso significa, pessoal? Você já perdeu algum objeto? Qual? Lembra onde perdeu? Achou o objeto perdido? Onde você acha que as pessoas perderam os seus pertences? Em que lugar? Em casa, na escola, no shopping, no parque? Onde você acha que perdeu? Por que você acha que as pessoas perderam os seus objetos? Agora, você vai fazer um labirinto. Então, você tem que achar a saída desse labirinto, tá bom? Use o lápis, vai passando pelos espaços para poder chegar na saída. E por fim, você vai desenhar o brinquedo que você gosta muito, tá bom? O seu brinquedo favorito. Pinta bem bonito. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti